Oi pessoal, o domingo tem Paula Fernandes no Fantástico e ela fez algumas revelações para o repórter Felipe Santana. Eu sou difícil, difícil mas não é impossível. E ela também falou sobre a noite de Natal que cantou com o rei Roberto Carlos e sobre o figurino escolhido. Eu acho que o figurino é muito importante, as mulheres gostam muito, eu estou representando a mulher. Mas e foi um desses vestidos que tornou aquela cruzada de perna famosa? Não, aquele vestido foi uma coincidência. Não, é engraçado que eu levei um tom, um vestido, mas ele era vermelho. Eu achava que o vestido era vermelho, ele era um tubinho também, ele era curto. Mas foi uma decisão meio que de última hora, assim, né, e tal. E eu fiquei muito feliz também por poder usar azul, eu nunca tinha usado um tom de azul. E a cruzada de perna não tem que ficar por conta do público, né. A entrevista completa com a Paula Fernandes, você vê domingo no Fantástico. Tchau! Você quer que eu saia daqui de uma... Nossa, eu amei esses araninhos aqui na frente. Agora é a minha, não é? Não senti nada pra fazer. Eu carrego comigo no sangue um dom verdadeiro Sim, tem uma tela. É. Como é que chama isso? É uma tela mesmo. É uma tela que dá essa transparência, é seguro, né. É bem seguro e parece que tá sem nada, né, que não tem nada. É um das estradas reais, meu caminho primeiro Ver brotar dessa fonte, sol dos seios de mim Ver brotar dessa fonte e sol. Obrigado.